Se eu quiser fumar, eu fumo Se eu quiser beber, eu bebo Pago tudo que eu consumo Com suor do meu emprego Confusão eu não arrumo Mas também não peço arrego Eu um dia me abumo Mostrindo fé no meu apego Eu só posso ter chamego Com quem me faz cafoné Como o vampiro e o morcego É o homem e a mulher O meu invajar é nato Eu não tô falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida alheia Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia É gente que vive chorando De barriga cheia O piano Pierre Javier Aplausos Aplausos Eu só posso ter chamego Com quem me faz cafuné Como o vampiro e o morcego É o homem e a mulher O meu linguajar é nato Eu não tô falando grego Eu tenho amores e amigos de fato Nos lugares onde eu chego Eu estou descontraído Não que eu tivesse bebido Nem que eu tivesse fumado Pra falar de vida lenha Mas digo sinceramente Na vida a coisa mais feia É gente que vive chorando De barriga ceia É gente que vive chorando De barriga ceia É gente que vive chorando De barriga ceia De barriga ceia Aplausos 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 Aplausos